Vamos falar sobre a mineração aqui em Piuí. O Jornal da Onda conversou com o Fernando Souza, administrador da mineradora, que está com o processo bem adiantado nos órgãos reguladores para explorar minério de ferro aqui na região do Araras, em Piuí. A entrevista foi feita por e-mail. O Jornal da Onda enviou várias perguntas que foram respondidas pela empresa. Em um longo documento com as respostas, a FME destaca que o compromisso da empresa é cumprir rigorosamente a legislação e as determinações dos órgãos públicos relacionados ao empreendimento, sempre agindo com responsabilidade ambiental, social e corporativa, pensando em garantir o impacto mais positivo possível ao município de Piuí e a toda a comunidade. Acompanhe, então, a entrevista que fizemos com o representante da empresa. O representante da empresa disse que a FME Minérios e Jazidas está em fase inicial de estruturação e de estudos ambientais para obter as licenças necessárias para a exploração do minério de ferro na Serra da Gabiroba, em Piuí. Questionado sobre como será feita a extração do minério de ferro, Fernando Souza disse que será usado o método chamado lavra a céu aberto com abertura de bancadas que lembram grandes escadas para a retirada do minério. Todas essas bancadas, no término de sua utilização, são cobertas com vegetação nativa e buscando a maior reconformação topográfica possível, de acordo com a nota enviada. Fernando disse ainda que sempre há o máximo cuidado em causar o menor impacto ambiental possível e o maior conforto para a comunidade do entorno do empreendimento. Abre aspas. A extração será de forma exclusivamente mecânica, ou seja, utilizando apenas equipamentos como escavadeiras e tratores. Portanto, não serão utilizados explosivos para a extração do minério de ferro. Fecha aspas. Perguntamos também sobre a compensação ambiental, social e turística para o município. O representante da empresa disse que as compensações sempre são definidas pelo órgão ambiental licenciador e que, para isso, considera parâmetros diversos, como o tamanho da área a ser licenciada, o bioma existente na área, entre outros. Ele ressalta ainda que serão apresentados estudos ambientais ao órgão licenciador, que é do Poder Público Estadual, no quarto trimestre de 2023, para que ele faça a sua análise. Abre aspas. Fernando Souza ressalta que cumprirá rigorosamente a legislação e as determinações dos órgãos públicos, sempre pensando em garantir o impacto mais positivo possível ao município e à comunidade. Nós, do Jornal da Onda, também fizemos outro questionamento sobre como será a relação da empresa com os proprietários de terra e moradores mais próximos de onde haverá a extração mineral. O administrador da FME esclarece que o relacionamento entre uma mineradora e o proprietário da terra em que se encontra o minério é regido pela legislação federal, que define as responsabilidades da mineradora e os direitos e benefícios dos proprietários de terra em que houver a mineração. Ele destaca que sempre buscam uma relação harmoniosa e de benefícios mútuos com a comunidade do entorno, colaborando para que os vizinhos sejam afetados de forma positiva. Fernando cita outros exemplos como a preferência pela contratação de serviços e produtos oferecidos pela comunidade do entorno, a preferência pela contratação de colaboradores residentes nas proximidades do empreendimento, melhorias nas estradas locais, umidificação das vias de tráfego próximas e internas ao empreendimento para evitar poeira, implantação de sistemas de drenagem na área do empreendimento e a inclusão de membros da comunidade no Programa de Educação Ambiental da FME. Ele reforçou que sempre atua em rigoroso cumprimento da legislação e das determinações dos órgãos públicos relacionados ao projeto, buscando sempre a melhor relação com o município e a comunidade. Perguntado se haverá barragem de rejeito na extração do minério de ferro, Fernando Souza afirma que não haverá barragem de rejeitos. Abre aspas. Pensando na segurança da comunidade, dos colaboradores e nas melhores práticas ambientais, vamos adotar um processo de tratamento de resíduos que seca os resíduos úmidos gerados e o que sobra é um resíduo totalmente seco que é a mesma terra que foi retirada na lavra, apenas sem o ferro. Fecha aspas. O representante da empresa garante que a terra que sai do processo não contém nenhum elemento químico diferente da terra. Segundo a empresa, o resíduo seco será acondicionado em áreas específicas licenciadas pelo órgão ambiental. O acondicionamento será feito na forma de morrotes, que são todos cobertos com vegetação da flora nativa da região, com sistemas de drenagem e com a maior conformação topográfica possível, ou seja, deixando a paisagem mais natural possível. A FME ressalta que será utilizada tecnologia de ponta moderna e que demanda um grande investimento em busca de garantir total segurança a comunidade e colaboradores e o máximo de cuidado ambiental. Sobre possível contaminação do Ribeirão Araras e dos seus afluentes, Fernando Souza afirma que não será utilizado qualquer produto químico na lavra ou beneficiamento do minério de ferro. O processo de beneficiamento mineral do empreendimento é exclusivamente mecânico, que apenas busca reduzir o minério do seu tamanho natural para tamanhos menores, que atinjam o padrão comercial necessário e que não haverá qualquer descarte de resíduos nas minas e afluentes do Ribeirão dos Araras, evitando por completo qualquer risco de contaminação. Fecha aspas. Quanto às estradas de acesso, a empresa garante que elas serão recuperadas e diariamente umedecidas com caminhões pipa para evitar a geração de poeira. Além disso, Fernando ressalta que as atividades de britagem e peneiramento terão equipamentos específicos de umidificação. Segundo ele, estes equipamentos agem criando uma espécie de nuvem de vapor de água sobre os britadores e peneiras e essa nuvem retém a poeira gerada, uma vez que a poeira é capturada pelas partículas de água desta nuvem de vapor. Segundo o administrador, são exigidas atividades de monitoramento e controle dos índices de poeira no entorno do empreendimento, com apresentação periódica de resultados ao órgão ambientor licenciado e demais órgãos competentes, ratificando que a empresa fará o cumprimento rigoroso da legislação, das determinações dos órgãos públicos envolvidos com o projeto, do cuidado com a comunidade, com os colaboradores e o meio ambiente. Perguntamos também ao representante da FME se a poluição atmosférica pode causar alguma interferência no clima a ponto de impactar na qualidade da produção do queijo, do leite, do café e de demais produtos. Segundo o Fernando Souza, esta contaminação não acontecerá, pois não haverá geração de elementos nocivos pelo empreendimento. Desta forma, não haverá impacto por qualquer poluição atmosférica do empreendimento. Do ponto de vista econômico para o município, a FME destaca o recolhimento de impostos municipais. Também cita a compensação financeira sobre a exploração mineral, cobrada sobre o faturamento da venda de minério de ferro, com alíquota de 3,5%, sendo o principal beneficiário o município produtor, no caso Piuí, que fica com 60%. Sobre a geração de empregos, Fernando Souza disse que são previstas cerca de 600 vagas de trabalho, sendo 300 diretas e 300 indiretas. Segundo ele, é muito importante registrar o cuidado com o colaborador e o cumprimento da legislação trabalhista, o que implica em todos os colaboradores terem carteira assinada, abrangendo seus benefícios e direitos, além de práticas rigorosas de saúde ocupacional e segurança do trabalho. Ele explica ainda que os empregos abrangem áreas de atuação e ocupação diversas, como operadores industriais, equipe administrativa, de refeitório, de transporte, de manutenção, de serviços gerais, de meio ambiente, de segurança do trabalho, de engenharia, engenharia mecânica, elétrica, de mina, de produção, civil, ambiental, além de geólogos, topógrafos, contadores, administradores, advogados, médicos e enfermeiros. Fernando afirma que a preferência pela contratação de serviços e produtos necessários para o funcionamento do empreendimento será sempre por aqueles oferecidos pela comunidade do entorno, além da preferência pela contratação de colaboradores residentes nas proximidades do empreendimento, favorecendo muito a comunidade e a economia local, segundo a nota enviada ao Jornal da Onda. Ainda de acordo com a nota, diversos negócios poderão surgir e crescer nessa parceria, que prima pela responsabilidade social, ambiental e corporativa, gerando benefícios a todos os envolvidos. Ainda questionamos a FME também sobre o prazo de início dos trabalhos em Piuí. O administrador explica que para o empreendimento entrar em operação é preciso que ele tenha uma licença ambiental e para que o órgão conceda a licença ambiental é necessário que seja apresentado diversos e complexos estudos ambientais que se encontram hoje em fase inicial de elaboração. Ele explica ainda que a expectativa é de que sejam apresentados esses estudos ambientais ao órgão ambiental licenciador apenas no quarto trimestre deste ano. Em média, a análise do processo de licenciamento ambiental pelo órgão demora cerca de 34 meses, quase 3 anos, segundo estimativas do setor. Caso essas estimativas de prazos sejam cumpridas, o empreendimento entraria em operação no segundo semestre de 2026. Por fim, Fernando Souza disse que é muito importante destacar que nos processos de mineração são comuns atrasos nos processos de licenciamento ambiental. Desta forma, o início previsto para o segundo semestre de 2026 é apenas uma estimativa, podendo sofrer ajustes consideráveis conforme a análise do processo de licenciamento ambiental que estiver em curso. Meio-dia e 26, importante esclarecimento, não é mesmo, Paulo? Ouvimos agora o outro lado. Só para fazer um registro que é importante, desde que surgiu este assunto aqui em Piuí, nós ouvimos o Ricardo Guia, que está liderando o grupo que faz uma movimentação contra a possível vinda de empresas para explorar a mineração aqui em Piuí. Nós ouvimos o prefeito do município de Piuí, ouvimos... O senhor José Antônio, que trabalhou na Cromita... Que trabalhou na década de 80 aqui, com as consequências que ele falou, que teve com a questão da exploração mineral. Ouvimos as deputadas, a Lohana e também a Beatriz, que também são contra essa questão de mineração. Ouvimos novamente o Ricardo, recentemente. Então, ou seja, estamos trazendo todas as frentes, todos os lados, para que você, ouvinte, cidadão piuiense, possa formar a sua opinião. E hoje, trouxemos o posicionamento da empresa. Como nós dissemos no início, a empresa que está com um estágio mais avançado do ponto de vista de documentação, licenciamento nos órgãos competentes, que é a empresa FME, Mineradora Minérios e Jazidas. Então, vamos trazer também uma outra entrevista com um engenheiro de mina, especialista também em mineração, para que ele possa aprofundar ainda mais sobre o assunto. É isso. Por que eu estou dizendo isso? Nas publicações que nós fizemos dessas notícias, que nós já trouxemos até o momento, sempre as pessoas, algumas pessoas falam, mas vocês não vão ouvir o outro lado? Sim, nós estamos abertos para ouvir todos os lados. Acontece que nós, até conseguir o contato dessa empresa, levou um tempo, conseguimos, mandamos as perguntas, esperamos as respostas, fizemos a edição. Então, assim, a resposta é muito grande. Há um grande texto que foi enviado nessa reportagem de hoje. Nós fizemos um recorte dos principais temas apresentados pela empresa, das respostas, e nós vamos publicar na íntegra o documento enviado pela empresa nas nossas redes sociais, para que todos possam ter acesso e saber quais são as pretensões desta empresa na exploração do minério de ferro aqui em Piuí. É isso, Paulo. É isso, e reforçando, né, Edgar, esse é o posicionamento oficial que a gente traz. A gente faz o nosso papel como jornalista de apresentar os lados, quem é contra, quem é a favor, posição da empresa. Esse engenheiro de Minas, só reforçando, ele não tem nada a ver com a FME, ele é apenas um profissional, um engenheiro... Um especialista na área que vai trazer uma outra visão. Que não tem vínculo nenhum com a FME, é importante esclarecer isso também. E é importante deixar claro, né, que esse não é a nossa posição. Não é a posição da Onda Oeste, não é a nossa posição como jornalista. Isso é apenas os fatos que a gente apresenta para a nossa sociedade como parte do nosso trabalho. Bem, e daremos espaço daqui para frente para qualquer um dos lados, se quiserem pronunciar. O espaço é aberto, é democrático. Por que que eu estou falando, trazendo essa discussão aqui? Porque aparece sempre algumas pessoas desavisadas que ficam colocando, ah, mas a Onda Oeste está dando muito espaço para as pessoas que são contra a mineração. Não é que estamos dando muito espaço, é que os eventos estão acontecendo, né, teve aí uma manifestação, uma caminhada até a Cachoeira da Belinha, teve a recepção a duas deputadas aqui. Então, é notícia, são fatos que estão acontecendo e estamos trazendo a público para que todos possam acompanhar. E hoje conseguimos fazer a edição e estamos trazendo a posição da empresa. Vamos ouvir agora especialistas na área de mineração para saber se isso que a empresa está colocando, se realmente procede, se tem tecnologia mais avançada que possa minimizar a questão de impacto, de contaminação atmosférica, enfim, uma série de detalhes que é preciso haver um aprofundamento e que você ouvinte possa fazer, formar a sua opinião em relação a esse assunto que está em tela no momento.